O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos? Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje, o Evangelho, nos fala sobre os frutos. Os frutos que nos ajudam a discernir se a ovelha é ovelha mesmo, né? Ou se dentro dela, da pele da ovelha, tem um lobo feroz. Então, o discernimento disso são os frutos. É isso que fala o Evangelho. E nós estamos aqui em Mateus, capítulo 7, no versículo 15. E nós estamos... E Jesus pode agora, então, falar dos frutos. E a gente perguntaria assim, quais frutos? Todos os frutos que começaram lá em Mateus, capítulo 5. É uma grande e única parte do Evangelho de Mateus. Mateus 5, 1. Quando inicia o discurso de Jesus a respeito das bem-aventuranças e depois, na sequência, o sal da terra, a luz do mundo e a nova lei. Vocês ouviram, eu, porém, vos digo, a respeito do adultério, do perdão, do assassinato, a respeito do como orar, a respeito de quais coisas buscar, que foi o Evangelho de sábado, né? A respeito do dinheiro, das preocupações e das ambições. E depois, os Evangelhos dessa semana, a questão do perdão, a questão da medida, né? E ontem, a porta estreita e a capacidade de fazer o bem ao próximo e de ter consigo a pérola preciosa. Então, tudo isso são os frutos que se tem ou não se tem para a gente saber se o pastor, se a ovelha com pele de ovelha é ovelha ou é fake. Só tem a capa de ovelha. E é importante a gente saber essas coisas, irmãos e irmãs, porque a gente vive num tempo tão confuso que Jesus diz assim, cuidado com os falsos profetas. De fato, existem muitos falsos profetas. falsos porque se atribuem a si, às vezes na sua megalomania, às vezes na sua necessidade de ser importante, atributos que não têm e nem estão fazendo falta também. Eu não sei vocês, me permitam desabafo, a gente, eu, né? Como padre e por causa das redes sociais também. Como Nossa Senhora aparece, né gente? Pelo amor de Deus. Jesus, quase que eu falei, Nossa Senhora, a Senhora podia ficar no céu ouvindo o que a gente pede. Ela está aparecendo em muito lugar, gente. É muita gente vendo Nossa Senhora, é muita gente vendo o anjo, conversando, fazendo canalzinho no Instagram, sabe? Aterrorizando as pessoas, porque todo mundo recebe uma mensagem e o mundo está acabando, e o apocalipse é hoje. Até padre, nessa sem-vergonhice. Um dia me mandaram um de um aí, que Deus queira que não fique famoso essa besta. O senhor acha, o que ele está falando? O sujeito conseguir relacionar o segredo de Fátima, a União Soviética, que não existe, já até mudou de nome, com a vacina. Ah, pelo amor de Deus. O senhor acha que ele é profeta? Não respondi, até hoje nem vou responder, recebi uma outra mensagem disso. Eu não respondi, mas pensei, profeta não, ele é vaidoso. É pura vaidade. O que ele entende? Tanto da vacina, quanto não tem de nada, mas ele tem que dar uma opinião. Ele tem que falar alguma coisa. Ele tem que ser importante. A gente tem que partilhar o nosso eu acho, né? Com as pessoas. Olha lá, os falsos profetas. Cuidado, viram muitos. Falsos profetas, gente de vaidade espiritual, entende mais ou menos de um monte de coisa, faz uma lambança. E aí, qual é o problema da falsa profecia? O falso profeta, ele tira o foco da essência e do coração do evangelho. Não se prega mais o coração do evangelho. Não se prega mais as virtudes, não se prega mais a renúncia, não se prega mais a bondade, a caridade, não se prega mais aquilo que o coração de Jesus, que a gente celebra esse mês, foi e é. Não se prega mais para a gente se assemelhar a isso. Não se fala mais disso. Então, toda pregação que é muito qualquer coisa, mas não leva para o coração do evangelho, vem de falso profeta. Agora, meus irmãos, se a gente não conhece o coração do evangelho, qualquer profeta é profeta. Não é verdade? Se a gente não conhece o que Deus está falando com a terra hoje, a partir do evangelho de cada dia, qualquer profeta é profeta, qualquer notícia é notícia e qualquer revelamento é revelação. Os falsos profetas. Quantas pessoas, é triste isso, vaidosas de um ego que os cega e os emburrece. E se a gente não cuida, a gente também vai atrás do falso profeta, porque se tem palhaço, é porque tem o circo, né? E vice-versa. Às vezes, quantas vezes a gente gosta daquilo que não é essencial, daquilo que nos desvia das coisas, daquilo que nos desvia da palavra de salvação que Cristo trouxe e traz todos os dias. Às vezes, se a gente não cuida, parece que isso não nos basta, não nos cura, não nos supra e não nos sacia. Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo, prega a sã doutrina com firmeza e insistência, porque virão tempos, e chegou os tempos, né? Em que os homens não suportarão mais a sã doutrina, e por isso, ajustarão para si profetas e pregadores que cocem o prurido dos seus ouvidos. É uma coceira dentro do ouvido. Já teve coceira dentro do ouvido? É um negócio terrível, né, gente? A coceira dentro do ouvido é aquela que, vai, não pode coçar. Então, que ela pare, porque eu... Ai, Jesus Nazaré, não é? A coceira no ouvido, para coçar o prurido, e aí diz Paulo lá, o prurido por novidades. Por novidades, nós precisamos de novidades. Não é assim? Então, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa conhecer o coração de Jesus. E o coração de Jesus está expresso no Evangelho. E ele, quando bem lido, meditado, assimilado, rezado, ele vai, ele mesmo, sabe, nos libertando das coceirinhas tolas do nosso ouvido, e desses cotonetes espiritual aí, que eu não sei o que estão fazendo da vida, que não agregam nem somam no Evangelho. E aí diz então, Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Essa dissemelhança, esse descompasso entre o por fora e o por dentro. Agora, isso não acontece só com o falso profeta. A gente tem, todos nós, que olharmos para nós mesmos, nas nossas motivações, de sermos, de algum modo e de algum tanto, profeta para alguém. Porque todos nós somos profeta para alguém. Nem que seja só para o seu netinho, para o seu filho, você é profeta para alguém. Todos nós somos. Claro que Jesus está falando aqui da profecia enquanto coisa institucionalizada, né? Mas, todos nós somos profetas. E olha o que Jesus diz, às vezes, nós também, estamos vestidos de ovelha, de piedade, de discurso correto, de palavra certa, mas por dentro a gente ainda é um lobo feroz, querendo devorar o outro, querendo tirar do outro, sugar do outro. A gente também, todos nós temos esse descompasso. Então, por fora, o que eu estou dizendo para o outro, é certo, está correto, mas o meu coração ainda é o coração de um lobo. Eu estou falando isso, estou propondo aquilo, corrigindo aquilo, exortando para aquilo outro, ou até mesmo fazendo algo bom e mais adocicado, uma caridade, um conselho, um consolo, e tudo isso é ovelha, mas talvez por dentro o que está me movendo é o lobo feroz da minha vaidade, da minha ansiedade, das minhas manias, da minha ira mal resolvida. Por isso a gente precisa aprender a olhar para dentro de nós, porque nós também podemos estar sem perceber. muitas vezes a gente não pega isso. Às vezes a gente está vestido de ovelha, vestido de bom cidadão, de bom moço, de bom padre, de bom pai, de boa mãe, de bom amigo, mas por dentro há um lobo, feroz e guloso, dentro de nós ainda, então esse ovelha por fora precisa ser ovelha por dentro. E Jesus vai então falar dos frutos, vós o conhecereis pelos seus frutos. De novo, se a gente não conhece os frutos que a vida cristã precisa produzir em uma pessoa, que estão de Mateus capítulo 5, versículo 1, até o Mateus 7, 14, até o evangelho de ontem, se a gente não tem isso vivinho, atiçado na nossa inteligência, se a gente não tem aquilo que Paulo ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a gente não conhece os frutos. E aí se eu não conheço os frutos, eu estou vendo um fruto mal e não consigo nem fazer esse discernimento. Jesus diz, vós o conhecereis pelos seus frutos. E tem muito falso profeta dando fruto mal, mas a gente, às vezes, está tão confuso com as coisas que a gente já não sabe mais chamar o mal de mal. A gente já não consegue mais chamar o feio de feio. A gente não consegue mais chamar o inconveniente de inconveniente. A gente não sabe mais chamar o pecado de pecado. É como uma grande AIDS espiritual. Intelectual até. Você sabe que a AIDS, ninguém morre de AIDS, né? A pessoa que tem AIDS tem mais propensão à morte, mas a AIDS mesmo não mata ninguém. A AIDS facilita a pessoa morrer de qualquer coisa. Porque é uma doença, não é isso? Do sistema imunológico que deixa o nosso sistema imunológico burro. Lembra lá que a gente estudou na escola? Os glóbulos brancos, não é isso? Lá o soldadinho, ele vê a doença, ele vai lá e ataca a doença. Ele reconhece. Isso aqui é um vírus, é uma bactéria, é uma doença. Ele tem que morrer. Então o corpo da gente reúne as coisas e vai lá matar a doença. A AIDS faz o que no corpo da pessoa? O inimigozinho entra no sangue da gente, entra no corpo da gente, entra no órgão da gente, e ele olha e não consegue dizer. É o inimigo. Ele não reconhece mais nada dentro do corpo, então fica tudo livre para matar a gente. Quando não, se abraça, né? Abre a porta e diz, Chegou a gripe, vem. E aí a pessoa morre de qualquer doença, às vezes até de doença bobinha, né? Hoje em dia tem tratamento para tudo isso, mas você entendeu o exemplo. Irmãos e irmãs, nós estamos num tempo de uma AIDS intelectual, espiritual. A gente está vendo o fruto mal, a gente está vendo que ali não há virtude alguma. Dá para ver que aquilo ali é um show de vaidade, ou de ambição, ou de... Dá para ver que aquilo ali não está resolvido, não está correto. Agora a pergunta é, dá para ver mesmo? Porque se eu estou aidético nesse sentido, por falta de catequese, por falta de leitura, por falta de vida interior, aquilo que Jesus falava no Evangelho segunda-feira, se eu não sou capaz de perceber que eu tenho um galho, desse tamanho nos meus olhos, que eu tenho uma trave em mim mesmo, eu nem percebo isso, a gente não sabe reconhecer nada fora de si, por isso nós precisamos conhecer quais sejam os frutos de quem de fato anda com Cristo, quais frutos deveria ter dado, quais frutos deve estar dando, e quais frutos não deu, mas está com o cara que vai dar, porque a gente tem que ter esperança sobre os outros e sobre nós, mas a gente precisa conhecer essas coisas, se não, diante de um fruto podre, diante de espinheiros, não é isso? diante de um pé de urtiga, a gente acha que está diante de um pé de figo, é o que Jesus diz, a gente às vezes está diante de um pé de figo, e está, quer dizer, diante de um pé de urtiga, esperando um figo, a gente precisa ter mais clareza na nossa mente, mais saber mesmo, das coisas, e da vida, e da fé, então, vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso, se colhem uvas de um espinheiro, não é isso? não está vendo que é espinheiro, meu Deus do céu, ou não? não está, não é? como é que era o desenho, não lembro agora, mas que ele falava assim, eu acho que eu vi um gatinho, e o bicho é o piu-piu, quem que é o bú? eu acho que eu vi um, vai, é gatinho, fica aí besta, é uma onça, vai te engolir o negócio gente, gatinho, isso vai te fazer mal, não é teu amigo, olha lá, por acaso a gente vai colher uva de um espinheiro, você não está vendo que isso é um espinheiro, de onde é que você achou que vai sair uva daí? não está vendo que Deus não está nisso, não passou nem perto, dessa ideia, desse sentimento, desse estilo, desse gosto, de onde é que você tirou que você vai conseguir pegar uva disso aí? não tem, nunca teve, não vai ter agora, ou figo de uma ortiga, não está vendo que é ortiga, de onde é que você achou que vai sair um figo disso? mas é preciso saber o que é ortiga, é preciso saber o que é espinho, se não, assim toda árvore boa produz o fruto bom, e toda árvore má produz fruto mal, e a árvore boa não pode dar fruto mal, como a árvore má não pode dar fruto bom, toda árvore que não dá fruto bom, é cortada, e jogada, no fogo, e aqui está meus queridos irmãos e irmãs, a necessidade que a gente tem, de começar a dar fruto, e de fazer frutificar, aquilo que foi enxertado em nós, porque a árvore que não dá bom fruto, chega uma hora que ela é cortada, não é isso? Jogada no fogo, claro que aqui tem uma imagem do juízo final, quando é que Deus nos corta definitivamente, vamos pensar assim, porque enquanto a vida há esperança, todo dia, é um gesto da misericórdia de Deus que se renova, como diz o profeta, a cada manhã as misericórdias se renovam, começa de novo, Deus era a nossa conta toda manhã, então um dia todos nós seremos cortados dessa vida aqui, é a imagem do julgamento final, mas se a gente prestar atenção, irmãos e irmãs, muita coisa na sua vida e na minha vida, que ficou conosco muito tempo e não deu fruto, a gente corre o risco de em vida, ter aquilo cortado de nós, quem nunca, ou muitos, mas vamos lá, vamos de quem nunca, quem nunca não comprou, até em casa, uma esteira ergométrica para fazer caminhada, lembra que você compra aquelas propagandas que tinha, do shop time, para achar aquelas coisas no intervalo da bandeirante no jogo, aí passa aquela pessoa saudável, ela anda naquela desgraça sorrindo, não é? Ela anda serelepe e pimpona, você acha até que aquilo não é só uma esteira, aquilo é um antidepressivo, aquilo é o elixir da vida, só que aí, não deu fruto, deu? Não deu, não dá, tudo que não dá fruto, você mesmo, corta, joga fora e taca fogo, não é isso? Primeiro vira cabide de roupa, não é? Na correria da vida, é ali que você coloca as roupas sem passar, é ali que fica não sei o que, até que você vende, doa, some com aquilo, não é assim que acontece? Porque tudo que não dá fruto, é cortado, é vendido, e é assim na nossa vida, olha, tem coisas em mim e em você, que Jesus colocou em nós para dar fruto, um saber, um talento, um dom, o matrimônio, a vocação, são árvores, vamos dizer assim, no campo da minha vida, que se não dá fruto, a vida, o satanás, ou eu mesmo acabo cortando aquilo, me desfazendo daquilo, porque está inutilizando, está ficando muito tempo sem uso, por isso meus irmãos, o convite do Senhor hoje para nós, é darmos fruto, é preciso dar fruto, porque senão a gente vai amputando, as possibilidades de Deus em nós, Deus às vezes nos coloca situações na vida, que poderiam já ter frutificado, que devem frutificar, e tudo aquilo que não dá fruto, nós mesmos, vamos cortando, amputando, e vamos ficando sem nada, né, e aí Jesus termina dizendo, portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis, e é por isso, que nós conhecemos, uma boa árvore, chamada Abraão, as primeiras leituras, dessa semana, são todas dedicadas, ao nosso pai na fé, Abraão, que velhinho, revelou, que era uma árvore boa ainda, e deu o fruto da fé, quando Deus, e é que a gente está acompanhando toda essa semana, e vamos acompanhar até o final da semana, Deus chama Abraão, Abraão aos 75 anos de idade, idade boa para estar aposentado, idade boa para estar parado, idade boa para não acreditar em mais nada, idade boa para não aprender mais nada, né, ficar aquele velho bem chato mesmo, bem travadão, e Deus teve espaço, em Abraão, claro, porque Abraão, antes dos 75, sempre foi um homem, que foi construindo em si a fé, né, mas então Deus chama Abraão, e a leitura de hoje, Deus diz então, Abraão, que já tinha saído da sua terra, que já tinha deixado coisas para trás, na leitura de hoje, Abraão é um peregrino, ele é um homem, que não tem o que tinha, nem tem o que vai ter, ele está no meio do caminho, e olha o que Deus diz a Abraão, e a todos nós, que estamos no meio do caminho, porque o meio do caminho, é que é o perigo da vida, acho que é São José Maria Escrivá, que diz, né, começar é de todos, terminar é dos santos, né, começar todo mundo começa, o meio do caminho, é o perigo da vida, né, diz o Senhor Abraão, Gênesis 15, 1, não temas Abraão, eu sou o teu protetor, e a tua recompensa, será muito grande, eu sou o teu protetor, nesse caminho, que está no meio, você não tem o que tinha, não tem o que vai ter, eu te protejo, eu cuido de você, no processo, da fé, eu sou o teu protetor, e aí Deus relembra Abraão, porque no meio do caminho, a gente precisa relembrar isso, tua recompensa, será muito, grande, quantas vezes a nossa vida, no meio do caminho, se a gente não lembrar, e relembrar a recompensa, a gente desiste, no meio de uma faculdade, de 5 anos, no meio, de um empreendimento, seja qual for na vida, dá uma canseira, ao meio do caminho, e quantas vezes, você e eu hoje, temos algumas recompensas, na vida, porque lá no meio, a gente não desistiu, porque lá no meio, Deus, a gente mesmo, alguém nos ajudou, a enxergar de novo, a promessa, a recompensa, para a gente continuar, se movendo, porque no meio do caminho, a gente tira o olho, da recompensa, põe o olho no umbigo, no cansaço, no suor, e fala, isso não é para mim, eu não consigo terminar, o que eu comecei, eu vou voltar, Deus diz a Abraão, Abraão, eu te protejo, e a sua recompensa, vai ser grande, e aí Deus vai dizer, Abraão, conta as estrelas do céu, já tinha feito isso antes, olha as areias, Deus de novo, insistindo com Abraão, a respeito, da recompensa, e a recompensa é, o filho, a descendência, que ele não tinha, e Abraão então, acreditou, no Senhor, mas veja que interessante, meus irmãos, por que acreditar, por que dar fruto, por que não parar, no meio do caminho, aí na primeira leitura, de hoje então aqui, quando diz assim, Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso, como justiça, Deus deu a Abraão, um sinal, que Abraão entendeu, e todo bom judeu, da época, iria entender, e mesmo o povo de Deus, para nós, talvez não é tão claro, presta atenção, quando diz ali, que Abraão, teve fé no Senhor, e Deus considerou isso, como justiça, essa promessa, você terá uma descendência, Abraão, e Abraão acreditou nisso, acreditou por fé, não por circunstância, porque a circunstância, de um homem, de já 75, 80 anos de idade, não é possível crer, que ele vai ter um descendente, mas ele acreditou, contra, como vai dizer Paulo depois, contra toda humana esperança, ele esperou, Deus então, diz o que para Abraão, Abraão, você vai fazer o seguinte, me traz uma novilha, de três anos, uma cabra, um carneiro, de três anos, uma rola, e uma pombinha, Abraão, trouxe tudo isso, e fez o que? Fez algo, que eles faziam, isso aqui, era da cultura deles, pegou esses bichinhos, tudo, e partiu no meio, colocou cada metade, de um lado, porque naquele tempo, que não tinha, advogado, nem cartório, nem juiz, e nem promotor, como é que as pessoas, faziam pactos entre si, de um modo, que a pessoa se sentisse, obrigada, a cumprir com a coisa, pegava uma testemunha, pegava alguém, um ou dois, para testemunhar, um aperto de mão, olha só, um aperto de mão, só que esse aperto de mão, se dava como? Primeiro pegava um animal, certo? Se partia ao meio o bicho, sacrificava ele, colocava metade aqui, metade aqui, e as duas partes da aliança, para, a aliança podia ser um casamento, a aliança podia ser um negócio, uma troca, eu te dou as minhas maçãs, você me dá teu trigo, qualquer coisa, uma promessa, então as duas partes ficam no meio, dos dois bichos, que foram esquartejados, metade para cada lado, segura na mão, e um diz para o outro, aquele que não cumpri, com a aliança, com o pacto, que aconteça com ele, o que aconteceu com os bichos, e era assim que acontecia, era assim que era o negócio, você faz uma aliança, uma promessa, até de atal, eu estou de volta, seja lá o que for, que aconteça comigo, o que aconteceu com esses bichos, se eu não for fiel, a essa aliança, portanto Abraão conhecia o gesto, de dividir um animal no meio, mas aí, Abraão está fazendo uma aliança com quem? Com Deus, com Deus, o que acontece na cena aqui? Abraão trouxe tudo, dividiu os bichinhos, não é isso? Abraão protegeu o sacrifício, disse que as aves de rapina, quiseram beliscar, ele não deixou, e aí Abraão ficou ali, sozinho, quando o sol já ia se pondo, caiu um sol, profundo sobre Abraão, Abraão ficou dopado de sono, e ele foi tomado de um grande, misterioso, temor e terror, uma mistura de sono com medo, quando o sol se pôs e escureceu, Abraão nessa mistura de sono e medo, está ali diante dos bichos, apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo, ele viu, que ficava passando, indo e vindo, entre os animais divididos, e o fogo, é uma imagem da divindade, o fogo é uma imagem de Deus, o profeta lá depois vai dizer, Miquel e Zosé, nosso Deus é um fogo consumidor, por causa dessa passagem aqui, então Abraão já tinha visto essa cena, partir animais e duas partes se darem as mãos, possivelmente ele já tinha feito isso na vida dele, por alguma necessidade da vida, e hoje então ele está aqui com os animais partidos, e sentindo sono, até que ele vê uma tocha, um fogo, um braseiro fumegante que anda, fica indo e vindo, e naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, aos teus descendentes darei essa terra, do Egito até o Eufrates, mas o que tem aqui então? Abraão passou no meio dos animais? não, quem é que passa no meio dos animais? só Deus, para falar da fidelidade e da misericórdia de Deus, porque se Abraão, vamos pensar, você ou eu, ficarmos em pé, e dermos as mãos a Deus, quem é que vai ser partido? Deus? Nós, e nesse gesto de Deus, Deus está dizendo a Abraão, Abraão, eu serei para sempre fiel, eu sou fiel com você, e muito mais do que isso, quando você rompe a aliança, eu não rompo a aliança, eu não rompo a aliança, e aí na missa, daqui a pouquinho, nós vamos rezar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é isso? E para fazer essa oração, essa oração se inicia, rezada ou cantada, quando o sacerdote, pega o corpo de Cristo e, parte, a misericórdia de Cristo, nós fizemos uma aliança com Deus, Deus não rompe a aliança, eu rompo a aliança, todo dia da minha vida, e todo dia da minha vida, quem é que é partido, quem é que paga o pacto não cumprido, eu? Ele, Ele, por isso que na missa, a gente reza pela nossa conversão, pelo perdão dos nossos pecados, a gente reza pelos pecadores, porque a gente invoca, e toma posse daquilo que acontece, todos os dias aqui, quem é que é partido, quem não deveria ser, mas se fez oferta, se fez vítima, de expiação, por você, por mim, pelo mundo e por todos, é por isso que Jesus na cruz, reza o Pai, esse povo nem sabe o que faz, né? E a gente reza, Senhor Jesus Cristo, não olheis os nossos pecados, mas a fé que nos anima, que nos movem, vir aqui, pegar para nós, aquilo que a gente não merece, mas o Senhor quis dar, esse partir a si mesmo, é por isso então que Abraão, você e eu, podemos e devemos, não temer, e frutificar, por quê? Porque ele é o meu protetor, ele é a recompensa, e a recompensa é grande, e a gente sabe disso, em Jesus, em Cristo a gente sabe disso, naquele que foi fiel até o fim, mas que foi partido, como se fosse pecador como nós, e fez isso, por nós, por nós, ele foi partido, por nós, e Abraão entendeu tudo isso, quando eu não for fiel com ele, ele não vai me partir ao meio, ele paga, a dívida, ele compensa, como é numa sociedade, às vezes, às vezes você ficou sócio, de alguém, cada um tinha que dar lá, determinada quantia no banco, a outra metade não deu, o que você fez? Você foi lá e deu a do outro também, para não ficar sem a sua, não é isso? É a aliança, alguém paga o preço da aliança, quando uma das partes não honra, com essa aliança, por isso meus irmãos, a Eucaristia é um sacramento de misericórdia, a confissão é um sacramento de misericórdia, a gente toma posse, de algo feito por nós, de algo dado a nós, a gente não pode desperdiçar isso na vida, e assim, conhecendo Deus assim, tomando posse dessa palavra que diz, não temas, eu te protejo, e eu te recompenso, a gente vai nesse meio do caminho, não para trás agora, a gente vai, para frente, dando os frutos, que o Senhor espera de nós, e sem se perder, com quem, parece, mas não é, porque por dentro de si, tem os seus lobos ferozes, e não tem de fato, a virtude, e nós conhecemos Abraão, pelo fruto que deu, o fruto, da fé, por isso nós o conhecemos, e nós também podemos, irmãos e irmãs, dar o fruto da fé, crer, no Senhor, crer, nessa misericórdia, viver, dentro, dessa, aliança, para que nós também possamos, dar o fruto, da fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. também quero te pedir, o teu perdão, por tantas vezes, ferir a ti, um...